Vamos nessa! Eu sei de contoneza, eu sei de contoneza, não deixa a pinguilheza, dobro e forró, vai! Eu vou me dar a cheira, eu vou me dar a gaveta, e não sou só que você chamar. Eu sei de contoneza, não deixa a pinguilheza, não deixa a pinguilheza, dobro e forró, chama! Vai! Eu é direita que chama! Eu vou me dar a cheira, eu sei de contoneza, e não sei a pinguilheza, dobro e forró. Minha amante, eu sou visível, e se amante, você pode, eu vou! Que bebeu, quando chegar, vai ver que são suas balas. Que bebeu, é mais que bebeu, é quem aconhará. Que era não bagunçado, é a bolinha própria. E a brincha, o sol vai bebendo. Chega, vai, chega, vai, vai, chega, vai! Na sensação do geloçada, vai! Eu não pego a mochar, só pra te ver sorrir, dobro e forró, vai ter lembrado. Seus amigos, eu sei de contoneza, eu vou me dar a cheira, da minha amante, E nossos homens se jantaram. Alô, traicinho! Veio o frango! Uau! Eu não lembrado, chega, e a minha amante...